Não adianta, tem que aumentar mais a escada. E agora a chama? Quem é que está subindo? É o motoboy aqui que parou. Ai, Jesus. Que loucura, gente. Não alcança. Não, porque metade do corpo dele... A metade do corpo dele... Ele não tem onde segurar. Ai, Jesus. Olha que perigo. Que perigo, guri. Ai, meu Deus. Estou dando até uma dor no meu estômago. Ai, Jesus. Como é que ele vai se segurar? Ai, Jesus. Ele pegou o gato. Pegou? Ai, Jesus. Ai, não vai ter que olhar isso. Estou me dando nervoso. Esse gato vai pular. Não vai, o gato vai ficar grudado nele. É que agora... Ainda bem que o Marcelo não foi. Ainda bem que o Marcelo não foi. Ela não tem como se segurar. Olha que perigo isso, gente. Ainda bem que o Marcelo não foi. Caraca, velho. Eu estou com o coração batendo forte aqui. Que é isso? Agora eu sou um doido. Se alguém subesse, se alguém conseguisse subir... Aí, botou o pé. É que ele não tem onde apoiar. Ai, ai. Ai. Meu Deus do céu. O que é isso? Aplaudir esse cara, né? Pelo amor, meu Deus. Caraca, velho. Gente, me dê um favor. Muito corajoso, bonito. Eu estou com o coração do meu pescoço. Ah, o guri foi muito corajoso. O guri parou, pensou. Cara, o motoboy que não tem nada a ver com a história. Parou, ajudou e correu o risco de vida pra... O guri parou. Tu viu que ele parou, pensou. Deixa eu me acalmar, porque todo mundo gritando embaixo, infernizando o guri. Valeu, jovem! Muito bom! Ganhou o dia dele. Olha lá. Homem de vermelho. Não, todo mundo apavorado. Colocaram o nome do cara, se não me engano, será? Ah, esse cara tinha que... E o motu dele? Pegou a placa da motu? Não sei. Não, esse cara... Esse povo aí tinha que dar até uma recompensa. O guri parou, aquela jogada de corpo dele ali pra poder voltar pra escada. Tá louco. Ele deve estar todo borrado. E a gente que tá vendo, tá, imagina ele. Meu Deus. E o gato que ele é agora? Vai, eu tô tremendo aqui, ó. Eu não tô conseguindo beber uma sal churrasco aqui, cara. Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com...